Como era a vida de um africano escravizado a bordo de um navio negreiro? No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais sobre esta terrível viagem que muitas africanas e muitos africanos fizeram para o Brasil e para as Américas. O Brasil é o país com maior população negra fora da África. O porquê nós sabemos, por causa da escravidão de africanos e de africanas. Mas nós precisamos também saber como isto aconteceu. Nossa conversa de hoje é sobre isto. Existem vários vídeos aqui no YouTube sobre como eram os navios negreiros e a vida a bordo dos navios negreiros. Mas eu vou trazer para vocês hoje uma perspectiva um pouquinho diferente. O navio que transportaria os africanos e africanas que foram capturados na África ficava normalmente esperando atracado a uma certa distância da praia quando não havia portos. E enquanto isto, os escravizados eram separados em grandes barcos conhecidos como batéis. Eu já falei sobre isto nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card. E é preciso entender que estes navios que foram usados para traficar pessoas eram em geral os mesmos que transportavam cargas e também produtos. Ou seja, eram navios cargueiros. E normalmente eles precisavam ser adaptados para transportar seres humanos. Enquanto a negociação e a compra dos escravizados estava ocorrendo na praia, o navio estava passando por diversas mudanças para acomodar esta terrível carga humana e para preparar para a viagem. Uma destas adaptações era feita pelo mestre carpinteiro, que dividia o convés colocando um piso à meia altura que era chamado normalmente de forca, em língua portuguesa. Isso deixava para os escravizados apenas de 90 centímetros a um metro para se instalarem. Ali os escravizados ficavam com suas costas dobradas durante toda a viagem. O barco também era abastecido com água, óleo de palma, alimentos locais como inhame, banana, arroz e também frutas cítricas. E assim que o barco estivesse abastecido, ele começava a travessia do Oceano Atlântico. Quando os escravizados chegavam ao navio, eram normalmente acorrentados dois a dois com o pulso e o tornozelo direito de um, próximo, preso ao pulso e o tornozelo esquerdo de outro. E eles eram colocados normalmente no fundo do porão, naquele espaço construído para alocar essas pessoas. Este diagrama é uma descrição de um navio de escravizados. É conhecido como o diagrama do Brooks. Brooks era um navio negreiro britânico que foi lançado em 1781. Este navio transportou muitos africanos escravizados numa jornada brutal pelo Atlântico durante todo o século XVIII. Este diagrama foi criado em 1787 e ele demonstra a maneira desumana e cruel pela qual essas pessoas eram transportadas. Você pode perceber, por exemplo, na figura 3, que eram verdadeiras estantes humanas. E bem como a disposição horizontal, eles ficavam todos deitados um ao lado do outro sem nenhuma espécie de acomodação. E a brutalidade não estava somente na acomodação, mas na maneira como eles eram transportados. Os homens eram separados das mulheres e das crianças que normalmente não ficavam acorrentadas e inclusive podiam sair no convés. Quanto mais tempo durava a travessia, maior era o número de mortes entre os escravizados, porque além das doenças, morriam também incêndios, naufrágios, tempestades, rebeliões ou mesmo em encontro com piratas ou corsários. Geralmente, os escravizados faziam duas refeições por dia. E esta comida variava de acordo com as diferenças regionais. Mandioca, por exemplo, era muito comum em navios portugueses. Pratos à base de milho eram muito comuns em navios holandeses e britânicos. E mingau era muito comum nos navios franceses. Às vezes havia feijão, banana, batata doce, algum tipo de fruta como coco, limão, laranja. Isto também era comum. Mas como eu já disse, uma viagem muito longa estava sujeita a muitos problemas e um destes era, sem dúvida, a falta de alimentos e água potável, que poderia, inclusive, não durar para o todo o período da viagem. A travessia foi uma experiência de sofrimento e muita confusão e podia durar de quatro, cinco ou até mesmo seis semanas. Quanto mais tempo, mais problemas, doenças intestinais, respiratórias e devido à pouca imunidade dos africanos a doenças comuns da Europa, muitos acabaram adoecendo e morrendo. E também devido à superlotação de tantos seres humanos juntos e à má alimentação e os maus tratos, alguns, inclusive, suicidavam. Esta vida a bordo dos navios que transportavam escravizados foi documentada por tripulantes, por viajantes e também por escravizados em suas memórias, como é o caso de Olaudá Equiano, Rúdio Lewis e outros escravizados que relataram seus sofrimentos nos navios de transporte. Um destes relatos é o livro 50 dias a bordo de um navio negreiro. Um livro que foi escrito em 1843 e traz o relato de Pesco Graphin Hill. Quem era ele? Um religioso protestante que estava a bordo de um navio da Marinha Britânica chamado Cleópatra. O tráfico de escravizados estava na mira da Marinha Britânica e um destes navios chegou ao Brasil em 1843 e a bordo dele subiu esse reverendo Pesco Graphin Hill e eles foram para a cidade de Coelimane, em Moçambique. E quando eles estavam retornando de Coelimane, em Moçambique, ele acabou capturando um destes navios que transportavam escravizados. O nome deste navio era Progresso. E após a captura do navio, a embarcação foi escoltada por esse navio Cleópatra com o intuito de levá-lo até o Cabo da Boa Esperança na África do Sul. O reverendo, então, se oferece para ser intérprete e fazer a comunicação a respeito de cuidados com a saúde e também de tratamento necessário aos africanos e africanas que estavam sob aquele navio. E ele embarca, então, no navio Progresso. Na primeira noite que ele estava a bordo do navio, uma tempestade atingiu. E ele presenciou ali o desespero dos africanos e africanas que estavam no porão, porque eles estavam lutando ali por espaço, por ar, se pisoteando, amassando uns aos outros ali e procurando o ar numa única abertura existente naquele porão. E na manhã do dia seguinte, foi quando ele pôde contabilizar e testemunhar. 54 corpos foram encontrados, esmagados, dilacerados. E durante toda a viagem, mais escravizados morreram doentes ou em consequência de ferimentos. Eu procurei o registro de viagem deste navio na base de dados do Slave Trade Voyage e eu encontrei. E pelo registro, é possível ver que o navio, ele saiu do porto de Paranaguá, no Brasil, pegou uma tripulação no Rio de Janeiro e foi até Coelimani, em Moçambique. E depois, ele sai de Moçambique para retornar ao Brasil, trazendo estes escravizados. E antes de ser interceptado pelos ingleses, este navio, que chamava-se Progresso, ele foi tomado por uma revolta de escravizados contra a tripulação. E, inclusive, quando o navio Progresso foi interceptado pelo navio britânico Cleópatra, ele relata o seguinte, A multidão de negros com aspectos desfomeados, tendo ficado descontrolada, havia se apoderado de tudo o que lhes interessava na embarcação. Alguns com as mãos cheias de farinha, raiz de mandioca em pó, outros tendo quebrado o caixote, seguravam pedaços de carne de porco e de boi. Alguns pegaram aves e as devoravam. Para você ter uma ideia, estes relatos demonstram a fome, o racionamento de comidas a que estas pessoas eram submetidas. E pelos registros, é possível perceber e ver que embarcaram 470 pessoas em Coelimane, em Moçambique, na África. Mas somente 270 sobreviveram à travessia até o Cabo da Boa Esperança, porque este navio não chegou ao Brasil. Foram 114 homens, 27 mulheres e 128 crianças que chegaram ao Cabo da Boa Esperança. Ou seja, uma mortalidade muito grande. E dentre todas estas pessoas que eu acabei de dizer, 128 eram crianças. Acreditem, 128 dos sobreviventes eram crianças. Ah, e os homens, eles não tinham idade superior a 23 anos de idade, de acordo com o Pesco Grafenhill. E é muito importante que você se inscreva no canal, para que esta história que nós estamos desenvolvendo aqui no projeto, possa alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Conto com você, se inscreve aqui no canal, é bem rapidinho, e vamos continuar com a nossa história. Há diversos relatos de ex-escravizados que narram esta dura vida a bordo destes navios de escravizados. Um dos relatos mais conhecidos é de Olaudá Equiano, que foi um escravizado no reino de Benin, que foi levado para o Caribe. Em 1789, foi publicada sua autobiografia que retratava esses horrores da escravidão. Em um trecho do seu livro, ele descreve, O primeiro objeto que saudou meus olhos quando cheguei à costa foi o mar, e um navio negreiro que estava então ancorado esperando sua carga. Isso me encheu de espanto, que logo se converteu em terror quando fui carregado a bordo. Fui imediatamente manipulado e jogado para cima para ver se eu estava são por alguns membros da tripulação. Lembrando aqui que ele ainda era um pequeno jovem, um adolescente, quando ele foi escravizado. E agora eu estava convencido de que havia entrado em um mundo de maus espíritos e que eles iriam me matar. Suas compreensões muito diferentes das nossas, seus cabelos compridos e a língua que falavam, que era muito diferente de qualquer outra que eu já tinha ouvido. Uniram-se para me confirmar essa crença, quer dizer, a crença de que ele iria ser morto. De fato, tais eram os horrores de minhas visões e medos no momento, que se dez mil mundos tivessem sido meus, eu teria livremente me separado de todos eles para trocar minha condição com a do escravo mais vil em seu próprio país. Aqui é importante nós entendermos que ele está fazendo a distinção do que era ser um servo, um escravizado no país dele, no Benin, e a condição a qual ele havia se submetido de desumanidade agora. É interessante a gente fazer esse paralelo. Continuando. Quando olhei ao redor do navio também e vi uma grande fornalha ou cobre fervendo e uma multidão de negros de todos os tipos acorrentados, cada um de seus semblantes expressando desânimo e tristeza, não duvidei mais do meu destino e, tomado de horror e angústia, caí imóvel no convés e desmanhei. Quando me recuperei um pouco, encontrei alguns negros ao meu redor que eu acreditava serem alguns dos que me trouxeram a bordo e estavam recebendo seu pagamento. Falaram comigo para me animar, mas tudo em vão. E que é importante nós entendermos que a participação de captores africanos no processo da escravidão, como eles foram cooptados pelo dinheiro e pela ganância para capturarem esses seres humanos e os venderem na condição de escravizados para os europeus. E o Holoday Kuyano, ele narra isso nesse momento. Importante deixar isso registrado. Perguntei-lhe se não seríamos comidos por aqueles homens brancos de aparência horrível, rostos vermelhos e cabelos soltos. Eles me disseram que eu não era e um dos tripulantes me trouxe uma pequena porção de licor espirituosa em um copo de vinho, mas com medo dele, não o tiraria das suas mãos. Um dos pretos, portanto, tirou o dele e me deu e eu enfiei um pouco no meu paladar, o que em vez de me reviver, como eles pensavam que faria, me deixou na maior consternação com a estranha sensação que produziu. Nunca tinha provado tal licor antes. Logo depois, os negros que me trouxeram a bordo partiram e me deixaram abandonado ao desespero. Eu agora me via privado de qualquer chance de retornar ao meu país natal. Ou mesmo o menor vislumbre de esperança de chegar à costa. que agora considerava amigável. O que ele também sofreu na costa. Ele também ficou aprisionado na costa. E até desejei minha antiga escravidão em vez da minha situação atual, cheia de horrores de todo tipo, ainda gravada pela minha ignorância do que eu deveria passar. É importante que ele fala aqui que ele tinha uma condição de escravizado em Benin. Mas a condição de escravizado na África, como eu já falei em outro vídeo, que eu deixo aqui no card, era muito diferente da condição do escravizado que foi levado pelos europeus. Absolutamente distinta. Então a gente precisa entender isso aqui. A condição, o status de um escravizado na África tinha um status político, civil, inclusive de cidadania. muito diferente do modelo de escravidão proposto pelos europeus e que os europeus levaram a cabo nas Américas. Continuando, não tive muito tempo para ceder à minha dor. Logo fui colocado sob o convés e lá recebi uma saudação em minhas narinas como nunca havia experimentado em minha vida. De modo que, com a repugnância do fedor e chorando juntos, fiquei tão doente e abatido que não podia comer. Nem tinha a menor vontade de provar coisa alguma. Eu agora desejava que o último amigo, a morte, me aliviasse. Mas logo, para a minha tristeza, dois dos homens brancos me ofereceram comestíveis. E como eu me recusava a comer, um deles me segurou pela mão e me deitou. Acho que o molinete e amarrou meus pés, enquanto o outro me açoitou severamente. Eu nunca tinha experimentado nada desse tipo antes. Veja bem, o modelo de escravidão da qual ele estava na África, ele nunca foi açoitado sequer. Nem sequer levou punição física. E embora não estando acostumado com a água, eu naturalmente temesse aquele elemento na primeira vez que o vi. Ainda assim, se eu pudesse passar por cima das redes, teria saltado para o lado, mas não conseguia. E além disso, a tripulação costumava nos observar muito de perto, que não estávamos acorrentados ao convés, para que não pudéssemos pular na água. E eu vi alguns desses pobres prisioneiros africanos serem severamente cortados por tentar fazê-lo e de hora em hora chicoteados por não comer. Isso, de fato, foi muitas vezes o caso comigo. Pouco tempo depois, entre os pobres acorrentados, encontrei alguns de minha própria nação, o que, em pequena medida, tranquilizou minha mente. Perguntei a eles o que deveria ser feito conosco. Eles me deram a entender que deveríamos ser levados para o país desses brancos para trabalhar para eles. Fiquei, então, um pouco revivido e pensei, se não fosse pior do que trabalhar, minha situação não era tão desesperadora, mas ainda temia ser condenado à morte. Os brancos pareciam e agiam como eu pensava de uma maneira tão selvagem, pois eu nunca tinha visto entre nenhum povo tais exemplos de crueldade brutal. E isto não apenas para nós negros, mas também para alguns dos próprios brancos. Em um outro trecho, ele narra o seguinte. O fedor do porão quando estávamos na costa era tão insuportavelmente repugnante que era perigoso permanecer ali por qualquer tempo, e alguns de nós tiveram permissão para ficar no converse para tomar ar fresco. Mas agora que toda a carga do navio estava confinada, tornou-se absolutamente pestilenta. A proximidade do lugar e o calor do clima, somado ao número de pessoas do navio, que estava tão lotado que cada um mal tinha espaço para se virar, quase nos sufocou. Isso produziu transpiração copiosa, de modo que o ar logo se tornou impróprio para a respiração de uma variedade de cheiros repugnantes, e trouxe uma doença entre os escravos, da qual muitos morreram, caindo assim vítimas da avareza imprudente, como posso chamá-la de seus compradores. Esta situação miserável foi novamente agravada pelo desgaste das correntes, agora insuportáveis, e a sujeira das tinas necessárias, nas quais as crianças muitas vezes caíam e quase eram sufocadas. Os gritos das mulheres e os gemidos dos moribundos tornavam tudo uma cena de horror quase inconcebível. Felizmente, talvez para mim, logo fui reduzida a tal ponto aqui que se julgou necessário manter-me quase sempre no convés, desde a minha extrema juventude não fui acorrentado. Nesta situação, esperava cada hora compartilhar o destino dos meus companheiros, alguns dos quais quase diariamente eram trazidos ao convés, à beira da morte, o que comecei a esperar que logo acabasse com minhas misérias. Muitas vezes pensei que muitos dos habitantes das profundezas eram muito mais felizes do que eu. Eu invejava a liberdade que desfrutavam e muitas vezes desejava poder mudar minha condição pela deles. Todas as circunstâncias com que me deparei serviram apenas para tornar meu estado mais doloroso e aumentar minhas apreensões e minha opinião sobre a crueldade dos brancos. Este é um dos trechos relatados por Lauday Kuyano, um homem africano que desde a sua adolescência foi escravizado em Benin e depois vendido e escravizado pelos europeus e levado para o Caribe. A sua trajetória foi narrada neste livro dele aqui, que eu vou deixar aqui também um link nas descrições, caso você queira lê-lo, você pode também adquirí-lo, várias livrarias, é muito fácil você encontrar este livro, onde traz a narrativa da vida de Lauday Kuyano. E existem muitos outros livros de escravizados que contam histórias que eles próprios narraram sobre esta travessia. Eu trouxe para você, no vídeo de hoje, duas perspectivas de como foi esta viagem. A primeira perspectiva foi do reverendo Pascal Grafenhill, que foi um reverendo protestante que embarcou no navio da Marinha Britânica, que capturou um desses navios que transportavam escravizados, saindo de Coelimane, no Moçambique, e acabou levando eles para o Cabo da Boa Esperança. O relato também, eu deixo o link aqui na descrição, está em inglês, você tem alguma facilidade, consegue fazer uma tradução, você consegue fazer uma leitura legal deste livro também. E o outro relato foi o relato da própria experiência de um escravizado que foi transportado. A história da África não é feita apenas na história dos grandes reinos, mas a escravidão é um processo que afetou as sociedades africanas. E se você quer entender a história da África, é preciso entender o processo de escravidão, como ele se deu, o que aconteceu. Inclusive, eu chamo a atenção aqui para um fato muito importante. Eu quero que vocês pensem bastante. O primeiro navio da qual nos referimos, que saiu de Coelimane, ele saiu com 470 pessoas, sendo que a maioria eram homens, jovens com a idade máxima de 23 anos e 180 crianças. Ou seja, eles não só destruíram a capacidade produtiva de uma sociedade, mas também a possibilidade de um futuro, porque as crianças, nem elas, foram poupadas de serem escravizadas. É importante nós percebermos como a escravidão impactou as sociedades africanas. E seguido da escravidão, veio o processo de colonialismo, que foi tão perverso quanto. E para entendermos as sociedades africanas, precisamos compreender este fenômeno, a forma como ele impactou e definiu de forma brutal o destino de muitas sociedades africanas. Não somente pelo processo de escravização, mas também pelo colonialismo predatório que foi praticado pelos europeus no continente africano. A África tem muitas histórias. Algumas delas são tão tristes que parece que nós não deveríamos nem falar nelas. Mas nós não podemos esquecer do conselho do velho e sábio historiador, que é a função do historiador lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Tudo tem história. A África tem muita história. E apesar de dolorosa, esta história que contei hoje, eu vim aqui contar ela para você. A África tem muita história. A África tem muita história.